Uma forma de convidar a pessoa é perguntando se ela está ocupada no dia que você quer fazer alguma programação. Are you busy on Saturday? I'm busy on Saturday. I'm busy on Saturday. I'm busy on Saturday. Are you busy on Saturday? Você está ocupado ou ocupada no sábado? On Saturday, no sábado, com dias da semana, a gente utiliza a preposition on. Busy. Prestem atenção na pronúncia dessa palavra. Busy. Busy. É incomum a letra U ter esse som de I, mas aqui é busy. E como é uma pergunta, esse are vem na frente. Está você ocupada no sábado? Essa é a estrutura de perguntas em inglês. Are you busy? Você está ocupado ou ocupada masculino ou feminino. Então, aqui já tem uma forma de fazer uma abordagem. Você pode substituir aqui por qualquer outro dia da semana. Seguindo, nós temos... What do you say? 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 O que você diz? Você pergunta se a pessoa está ocupada. Aí ela vai dizer sim ou não. Se ela disser que não está ocupada, você faz o convite. E no final, um... What do you say? What do you say? O que você diz? Quer sair? Quer fazer essa programação? Então, vocês podem convidar aí todo mundo para ver a live nas quintas-feiras. Are you busy? On Thursday evening? O que foi? Well, todos os links na vídeo... Obrigado.